O que você tem aí? O que é isso aí, mano? Então, eu fui comprar um negócio e aí eu lembrei de você, achei a sua cara. Quer dizer então que você foi comprar um negócio e lembrou de mim, foi isso? Isso. E aí eu achei a sua cara, achei a sua cara. Mas a minha cara é sua cara? Porque você comprou pra você também. É, então. Eu comprei igual, porque eu gostei muito e eu achei que você fosse gostar também. Eu acho, né? Mas tem que ser sincera. Ah. Tem que ser sincera. Que legalzinho. É isso. Tá com felicidade no rosto. Seria azar? Não sei, não tô vendo o que é. Nossa. É um shorts isso? Uhum. Ó. Pra gente usar na mansão, maromba de verão. Gostei. Gostou? Muito. Eu tenho shorts rosa e eu gosto muito. Entra na minha, será? Eu acho que sim, você acha que não? M, será? Será que não entra? Será que entra? Será que errei o tamanho? Não sei. Vou pra esquentar. Isso aí é seu? Esse aqui é seu. Eu acho que entra em você. É M? Não, é G. G, eu acho que entra. Pra que tanta pressa? Não, pra mim é pra você, é isso. É igualzinho. Será que entra? Deixa eu ver. Segura aí. Entrou ou ficou apertado? Ficou. Curtiu? Curti demais. Mesmo? Adoro rosa. Eu sei. E o short, será que vai entrar? Agora eu tô preocupada. Eita. Gravar mais pra cima aqui. Não close em você. Se não entrar o short, você vai ficar chateado. Ainda a gente troca. Entrou. Entrou? Mas ficou bom? Manção maramba de verão. Curtiu? Mesmo? Mesmo? Um abraço. Não, tu tá falando sério? Tô falando sério, pô. Mesmo. Uhum. Cheirosa. Gostou mesmo? Gostei. Só tô com frio agora. Posso usar depois? Claro. O que é que te deu na cabeça de comprar água pra mim? Nada. Só deu vontade. É pouco perto do que você merece, mas é o que eu posso agora e eu acho que... Ah, é? É. Um pouquinho. Forma de agradecimento por tudo aí. Que braço. Só tô com frio. Só não esquenta tanto quanto essa sua aí, né? Que, meu Deus. Essa é... Tia. Bom dia, eu vou te recompensar. Precisa não. Você já teve recompensar todo dia, já. Mano, seis horas da tarde, a hora que eu acordei, mano. Eu resolvi tirar o dia hoje pra descansar. Um frio. Sabadão. Segunda-feira vai ser um dia pesado, um dia produtivo. Amanhã também vai ser. Domingueira vai ter a apresentação aí do shape dos meninos aí do final do projeto da Growth. E... Acabei de acordar, mano. Seis horas da tarde. Dormi. Hoje eu dormi. Nossa garagem aí. Falta algumas coisinhas, né, mano? Desde limpeza. Pra gente arrumar. A... A encher mais, né, a casa. De móveis. Limpeza. Né, tem meio que a nossa parceria de açaí. Logo menos vai dar tudo bem. E aí, pai? Quem é você, pai? Eu sou o Mini Murilex. Mini Murilex. O que você veio fazer na mansão aí? Eu vim aqui, tipo, dar um conselho ali pro Papaulo e, tipo... Do que você presenciou, que a gente gravou com a mansão, o que você acha que falta nele? Atitude? Falta atitude. Fala e chegar aí. Chegar pra cá. E pra cima da... Da Gabi, né? Da Gabi. Você achou a Gabi bonita? É gata, hein? Gata, né? E sempre que ele tá correndo. Sei lá, mano. Talvez é... Quer tímido, será? E aí, Jacó? Tá com nós? E os treinos? Tá indo? Treinando bastante. E os peixes? Chegou o peixe aí. Chegou o peixe, galera. O Jacó sempre traz todas as parcerias nossas aí. E trouxe o... Mini Murilex. Mini Murilex, é isso? É isso mesmo. Você não é Murilo? Não, meu nome é Éder, pô. E de onde que vem Murilex? É por causa do... Do The Noite. Você já trabalhou lá, já? É, eu tava fazendo uma gravação com eles. Não entendi. Aí ficou esse... Esse... Fala pra loira lá que ela tá falando com os contatinhos dela. Vai lá rapidão. Fala. Para de falar com os contatinhos, ó. O bicho é bravo, cara. Então, ó. Que contatinho! É isso aí, pô. Já gostei do menino. Nada. E aí, Choco. Tá bem, pô? E aí, você? Treinar hoje? Treinar hoje, o ombrão. E aí, você já entra aí amanhã? E aí, vai colar, pô? Vou colar, mano. E vai subir no bagulho? Não, subir no bagulho. Mas o preço já... Pô, dá pra subir, mostrou o shape, mano. Dá? De beleza, pô. Não perdeu o shape, não, né? Não, eu perdi, não. Deixa eu ver, dá pra... Dá, pô. E aí, Togo. Perguntou porque você tá com ciúmes? Manda pra computar se você tá com ciúmes. Olha o sorriso dela. Pode! Tô! Perdeu, não perdi, não. Mas não tá nem no palco, né, mano? Olha o que tá. Perdeu, hein, pai? Perdeu o abdômen, pai. Perdeu, 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 perdeu. Não, eu falei, não tá nem no de palco, mas perdeu totalmente, não. Você tava melhor esse dia, o que que você acha que é a justificativa? Ah, muito erro, é a ingesta, né? Tá comendo mais? Falou pra mim que eu tinha que comer mais, né? Subiu o peso. Aí. Tá bem, pai, tá cheio, o peitoral cheio. Tá legal. Que dietinha de umas duas semanas, já volto lá. Perdeu o outro lugar, né? Perdeu, não perdeu, pai? A gente acompanha aí. Tava bem trincado. Não tá falando que o shape tá ruim, né, pai? Mas é que perdeu, tá cheio. Vai treinar o que hoje? Quer treinar comigo? Vamos. Daqui a pouquinho. Uns 10, 20 minutos, demorou? Então você veio com a missão de... De fazer o Papaulo ter atitude aí e chegar na Gabizinha. E parar com essa novelinha aí e ter atitude. Então é isso aí. É nóis. Agora vamos deixar as pessoas constrangidas. Fala com o Barone. Você só vem aqui quando a Cindy tá aqui? Como que é? O Barone ali. Fala, você só vem quando a Cindy tá aqui? O Barone, você só vem quando a Cindy tá aqui, é? Você é brabo, pai. Na verdade, hoje eu vim conhecer minha sogra. Mentira. É isso mesmo, pai. Olha o BZO aí também. Eu já te vi nos vídeos aí, mano. Da Eliane, não é não? É, mano. Direto aí. Você é alto, né? Isso aí, sou eu mesmo. Você é alto pra caralho, mano. É, tô aqui hoje no Fitness. O cara aqui só... Só tô alto. Dois não, uns três, né? Mano, você viu que o Barone nem ficou vermelho, pai? Caraca. Então é isso. Então agora... É o Cindy que vem aqui só quando eu tô. Ah, é outra história, né? Sim, ele é vindo. Aquela moça é sua mãe? Minha mãe. Bonita. Aí, estão falando assim. Línguinho? Não. Ah, bom. Só a gente tem que perguntar, nada na maldade, né? Não, não é não. Entendi. Na verdade, é três Cindy ali, ó. É três Cindy. O Beto falou, ó, tem que estar sentado três Cindy ali no sofá e falei, é tudo igual. É isso aí, pai? É isso aí. Você vai dar dica pro Papá, né? Pra ele chegar na Gabizinha e... Vai passar uma semana com nós aí. Vamos aí. Aceitou o convite. Demorou. Ligou pra sua mãe já? Ainda não, vou ligar. Ligar e falar, mano, recebeu a proposta do teu guru que eu vou ser o cupido da mansão. Vou ligar e vou dar esse papo pra ela. Vamos ver, então. Demorou. Treinar, chocou? Foi o ombro. Ombro. Ombrozão, treinar pro canal da mansão. Então é isso, galera. Tamo aí. Os editores aí. O canal da mansão tá bombando. Quantos milhões de acessos? Hoje, acho que a gente tá chegando a 42 milhões. 42 milhões de acessos. O canal da mansão da romba do Abri. Mano, os vizinhos ficou o dia inteiro com o som ligado, hein, mano? Ficou o dia inteiro, velho. Os caras tá bombando. O que é isso aí, velho? Vai treinar não, minha filha? Você, né? Você tá parecendo que vai pra... Domingão dormindo? A sabadão dormindo. Vai treinar o que hoje? Então, ontem eu não treinei, sabia? Porque alguém me deu um bolo. Ah, é? Você só treina quando eu te treino, é isso? Foi o que a gente combinou, não foi? Se você quiser, eu para de treinar, então. Aí você treina sem mim. Se você quiser, eu não te espero mais. Você não quer mais que eu te espere? Não, eu quero que eu sou o seu personal, pô. Então. Então eu tenho que treinar com você ou sem você? Comigo, vai treinar o que hoje? Eu tenho que esperar você todo dia? Não, me responde isso em vídeo. Não, quando às vezes eu tô ocupado, eu não consigo, né? Não, mas aí você avisa e fala, ó, eu não vou poder... Eu não sei mais da minha companhia, então é isso. Claro. Ah, entendi. Vai treinar o que hoje? O que você vai querer que eu treine hoje? Faça a pergunta, porque você sorriu. Não vai, não vai. Ah, não sei. Vamos... O que você treinou ontem? Nada e antes de ontem? Antes de ontem eu treinei perna. Quadríceps. Vamos ver. Eu treino o que? Postas. Postas? Postas, foi que dia? Foi, provavelmente... Ah, foi antes... Ah, eu não sei o dia, mas... Quer dizer que você cortou o cabelo e fica fofinho, é isso? Você viu? É, que lindo. Fechou? É isso, galera. Tô finalizando o vídeo, finalizando o treino também, rapaziada toda treinando aí, ó. A Rulan tá colando com a gente aí, ó, sempre fortalecendo. Levando aí o esporte, a musculação pra vida dele e levando pra todas as pessoas também, que estão lutando com a gente aí, né? Um choco aí que eu comecei a treinar sinceramente por causa dele, né? Treinou, pai, ombro? Treinamos, né? Submagamos o ombro. Desmaga. Maxwell aí. Ombro também. Trouxe o ombro também? Gostosa a academia aqui, né? Curtiu, pai? O que você acha que falta aí? Treinei com o Renato e com o cavalo aqui. Curtiu? Tem que treinar peito, pai. Vem treinar peito amanhã. Peito é gostosinho? Peito é amanhã, né? Peito aqui é foda, hein, pai. CT do peito. Gostou da máquina, não gostou? Nossa, peito aqui é... Vou arrumar uma máquina dessa pra sua academia, pai. Pra negociar. Sabe o que eu fiz? Eu quero ver. Eu aceito. Eu aceito. Eu que sou mais pobre, sabe o que eu fiz? Fiquei tirando foto dela, vou mandar uma serralheta pra ler pra mim. Mas curtiu a biomecânica? Pode mais. É uma máquina que você levaria pra sua casa? Com certeza. Sua academia, né? Você tem academia agora? Como que é o nome da academia lá? Movimento Fitness. Movimento Fitness. A sua é VL Fitness. Sabe o que é VL? Vitor Wells. Ah! A sua era GUnity, né? Fã do Fifty Cent. Ainda é? Ainda sou. Parece o Fifty Cent do VL. Igualzinho. Na época era Black Music, pai. Parece, mano. É, 2008, né? Sério, motivava. Eu boto até hoje. Primeira academia que o teu gulho entrou, né? Primeira academia que eu entrei e fiquei lá um monteiro. Quanto tempo ficou a academia aqui? Um ano? Uns dois anos, hein? Dois anos aqui. Eu treinei aqui, pai. Era aqui a academia. Não, era... Não, era... Não, era... Não, era garagem. Funcionava das duas às dez só. É mesmo? É, de manhã eu fazia faculdade. Você acredita, velho? Mas só acabou você. E você era tudo? Não, era tudo. Você era tudo? Você era faxineiro? Não, era pequeno. Era desse tamanho aqui, né, tu gulho? Você era professor faxineiro? Professor faxineiro, recepcionista. A academia que eu comprei tava tipo isso. Lembra, pai? Ah, mano. A academia lá, a gente comprei metade dela. Eu fui pintar meus primos, mano. Pintou ela toda pra isso. Então é isso, galera. Cavalo aí também, pai? Treinou aqui hoje? Ombro, né? Treinou aqui? Tem. Curtiu? E essa máquina? Então é isso. Quem tem maior panturrilhão, cavalo? A disputa é boa. Chega aí, cavalo. A disputa é boa. A disputa é boa. Tá ali, pai. Tá lá. Eu não curto muito. Eita, pai. A sua é pequena também, pai. Acirrado, pai. Que escanelinha, mano. É grande, né? Puta que pariu. Que escanelinha dos dois, velho. Chega a rascar. Mas minha perna é melhor. Minha perna é melhor. Tá rascar. A minha perna? Então vou descer, tá? Não. Acabou, hein, cavalo. Pensa a coxa, então. Ó, eu rasguei até, ó. Tá, porra, pô. Isso, galera. Rapaziada, tudo aí com a gente. Missilene, com mais também. Foco. Tanto o Rio tá tão grosso que rasgou a calça, velho. Vai, vai acabar. Dessa, velho. Não, minha cueca é feio, mano. Tô, curado. Tô, curado, cara. Aquela cueca que você pega, assim, que você é interessante tirar. É porque ela tá com um silenzinho aqui soltando, mano. Tá aí, ó. Melhorou, pô. Melhorou, pô. Tô muito feliz aí com a proporção que o canal da Mansão Maromba tá se tornando. Somos 780 mil inscritos. É muita gente, Mansão Maromba, que começou de uma ideia, começou da brincadeira. E hoje virou um empreendimento, virou uma empresa, virou uma ONG, virou não sei o tamanho, né? Bateu mais visualizações com o meu canal. E só tem a crescer com a Mansão Maromba de verão. Vai vir coisa boa, vai vir, mano, novidades. Segunda-feira eu vou descer novamente pro Guarujá. Tamo na correria. Tamo no... Mano, fideliza, fideliza. Tá no link na descrição. O link do meu Telegram também, onde eu falo tudo o que eu tô fazendo. Pra eu chegar nos meus objetivos também tá na descrição do vídeo. Fideliza no like, fideliza no comentário. Tamo junto, é nóis.